O verão está à porta e muitos são os biquinis, fatos de banho e triquinis que temos guardados na gaveta. Vim até aqui saber qual o biquini ideal para levar este ano para a praia. Marta Aragão Pinto, qual é o biquini ou o fatos de banho ideal para este verão? Olha, é aquele ideal para uma mulher que acabou de ser mãe. Mas olha que estás impecável. Pronto, obrigada, vimpinha. Então se eu estou impecável é qualquer uma. O biquini. Destes todos, qual é que escolhias? Destes todos, aquele que dê mais nas vistas. Portanto, eu acho que o branco. Dar cima com a minha, com o meu bronze, acho que não é por tudo mais nada.